Tá, apresentou o seu plano de governo, eu dei uma olhada no plano de governo do Sérgio, o Sérgio que tem a Jussara de Fátima da Cruz Andrade, esposa do Ricardinho como candidata a vice-prefeita, e o Sérgio Caim, então, pelo Partido da Mulher Brasileira, por mais Brasil, 35 é o número da sua legenda. Bom dia, Sérgio, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui na Rádio Cultura. Bom dia, doutor Nelson, bom dia Dante, bom dia Eli, Cida, Costa, e muito obrigado, e eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na querida Rádio Cultura, agora como candidato a prefeito efetivado, a minha candidatura já está homologada pela Justiça Eleitoral, para que possamos, então, debater o nosso plano de governo, levar as nossas propostas para toda a sociedade. E aqui eu me sinto em casa, gosto muito da Rádio Cultura, sempre estive aqui, em todos os meus cargos públicos, que exerci passando informações para o ouvinte. O Sérgio, você já respondeu em ocasião pretérita, mas eu faço essa pergunta, que aparentemente é singela, mas para saber exatamente onde é que você está situado. Uma constatação, daquilo que foi divulgado em termos de pesquisa, você aparece bem atrás dos primeiros colocados, vão colocar os primeiros quatro colocados, com uma distância grande de percentuais. Eu vejo na tua campanha, uma campanha singela, sobre o ponto de vista, na ausência do melhor termo, uma campanha singela e tal, até franciscana, no sentido de recursos materiais. Vejo que você não tem, assim, grande alarido, panfletagem, reunião, isso e aquilo e tal, vejo até candidaturas mais robustas. Além de que, me parece que, salvo o melhor juízo, você não terá o tempo de rádio e televisão destinado a outros candidatos. Como é que você faz para, e o que que te convence a levar uma campanha que não vai ser nada fácil para você, digamos assim, ou até mais difícil que os demais por conta desses senões que eu coloquei? Perfeito. Nós, nosso partido PBB, não tem tempo de TV, não temos representante no Congresso Nacional, não tem recursos públicos, fundão, né? Então, a nossa candidatura é singela, realmente, nós trabalhamos na pré-campanha, nós não lançamos ainda em campo a nossa campanha, efetivamente, será na quarta-feira, quando o nosso material de campanha estará pronto, né? Para que possamos nós, a nossa equipe, eu, a vice, os meus amigos, os candidatos a vereadores, ir para o campo. O nosso trabalho vai ser de casa em casa, vai ser visitando comércio, vai ser visitando escolas, vai ser visitando os amigos. Eu tenho muitos amigos que estão, enganjaram a minha campanha, por isso, é singela, há recursos muito pouco. Os recursos que eu estou adquirindo, adquirindo, é de amigos que estão contribuindo legalmente, na minha conta de campanha, eleições 2024, Sérgio Caim Prefeito, dentro da legislação, e recursos meus particulares que eu tenho. Não muitos, mas nós vamos fazer, tranquilo, pé no chão. Eu não tenho nenhum medo de pesquisa. Os 2,5% de pesquisa que eu figurei na última, é porque era uma pré-campanha. Agora nós vamos, então, enfocar esse trabalho de visitar o comércio, as pessoas, as residências, levando a nossa proposta, doutor Nelson, singela. Eu tenho propostas legais boas para discutir os problemas. São dois serviços básicos públicos que a Prefeitura precisa atender a população. São serviços básicos, e alguns estão muito capenga, né? É isso, é amigo, pé no chão, e nós vamos surpreender muito a elite política de Foz do Iguaçu. Isso eu não tenho dúvida. Eu tenho experiência de coordenação de campanha, eu estou coordenando a minha campanha mesmo. Não tenho coordenador de campanha. Nós estamos coordenando, estou coordenando a campanha de nossos vereadores, orientando, trabalhando. O material chega na quarta-feira, e vamos levantar às 5 da manhã e dormir às 11 da noite, nesse período agora, até dia 6 de outubro. Antes de passar aqui para os demais colegas, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós aqui, numa espécie de editorial, iniciamos o programa, acredito que você parcialmente tenha ouvido aquilo que nós estamos dizendo, dessas acusações que aparecem normalmente, isso aí, o que que te parece isso, Sérgio? Olá, doutor Nelson, isso para mim é uma grande sacanagem. Sabe? Em política hoje, né? E da nossa querida Foz do Iguaçu, tem que acabar isso. Não pode. Nós, candidatos, estamos aqui para discutir plano de governo. A nossa assessoria tem que entender que, ou a imprensa, ou blogueiros, ou pessoas, tem que entender que eles podem criticar o nosso plano de governo. Agora, criticar o candidato, pessoa física do candidato, isso é uma baita vagabundagem. Eu entendo assim, não pode, isso tem que acabar. Lamentavelmente, eu vi o vídeo, não importa quem seja o candidato que foi atacado, mas é um ataque pessoal, não tem nada a ver com campanha política. Tem que acabar, sou totalmente contra. Farei uma campanha com propostas, sem agredir ninguém dos meus adversários, porque são meus amigos. Eu não tenho amizade, por exemplo, com o general. Cinco minutos conversei com ele. Os outros candidatos são meus amigos. Você tem amizade de longa data. Longa data, 45 anos, eu moro aqui, doutor Nelson. Quase 40 anos de serviço público. Não pode, eu vou discutir proposta de governo dentro dos temas que a prefeitura presta, em todas as áreas, a população. Quem sofre, quem está sofrendo, é a população. Então, não adianta bater em candidato nenhum. Agora são 11h45, Cida. Eu gostaria, Caim, até, candidato, para o senhor falar um pouquinho sobre o seu partido. Muita gente fala assim, mas não tem representatividade, não tem ninguém eleito. Nos fala um pouquinho a respeito do seu partido, né? Pois não. Por favor. Eu estava afiliado ao PSD, estive 33 anos no MDB, PMDB, jamais eles dariam para mim legenda para ser candidato a prefeito. Esse partido PMDB é o Partido da Mulher Brasileira. Ele estava parado aqui no Paraná. Um grupo de pessoas lá em Curitiba, insatisfeitos com outros partidos, assumiram o partido, fizeram um regulamento, um estatuto novo, né? Mudando, inclusive, da mudança do nome, que é Partido da Mulher Brasileira, para por mais Brasil. E não foi aprovado no Tribunal Superior Eleitoral o nome. O partido começou em Curitiba há seis anos, já tem dois vereadores em Curitibos. Então, o Paraná, o partido não tem representante, porque não lançou nenhum representante ainda. Essa é uma meta para 2026. Mas o partido está em 68 municípios, é um partido muito bom, são pessoas em Curitibos, Aliás, o Geunísio Marinho, que é o secretário-geral, já foi duas vezes candidato a governador. Entendem? Então, o partido agora está lançando 22 candidatos a prefeito em 68 municípios e mil candidatos a vereadores. Nós pretendemos, no mínimo, fazer 50 a 60 vereadores no Paraná, para que possamos, então, em 2026, trabalhar numa candidatura para deputado estadual e federal. E tenho certeza que vamos eleger. Nessas mil candidaturas, Caimbi, você fala de 5%, vamos dizer, de candidatos que possam se eleger nesses 68 municípios. Você acredita que esta é a meta que você chega? Claro que você quer muito mais. Claro, sem dúvida nenhuma. Nós, aqui em Foz do Iguaçu, trabalhamos para eleger um vereador. Essa é uma das metas. E eleger o Sérgio Caimbi, pelo menos o Sérgio Caimbi, eu entendo que eu tenho possibilidade, sim, de ir para o segundo turno. Porque eu não sei quantos votos nós vamos fazer. Eu nunca saí candidato a prefeito. Mas temos uma larga experiência em administração e não saímos por aí lardeando, soltando foguete e gritando aí na rua. Nós vamos gastar sola de sapato. É santinho na mão e conversar com as pessoas. Então, a estrutura do nosso partido, pode observar daqui a dois anos, ela vai ficar muito forte. É um partido bom, ele é um partido de centro-direita, é um partido que defende a família, defende valores importantes na democracia brasileira. Certo. 11,48. Eli? Olha, em cima dessa proposta que o senhor colocou, das políticas públicas, daquilo que o município oferece, eu vou trazer aqui com relação à segurança. A nossa Guarda Municipal, nós estamos tendo aí agora esse concurso da Guarda Municipal, mas nós sabemos que a Guarda hoje, ela trabalha no trabalho ostensivo e não só como patrimonial. Mas já tivemos também pedido de diretoras de escola, tudo mais, que a Guarda pudesse voltar a fazer um trabalho patrimonial. O que o senhor pensa para a Guarda Municipal? Eli, no nosso plano de governo, nós chegando lá, está descrito funções importantes para a Guarda Municipal. Primeiro, precisa reestruturar o número de guardas municipais, aumentar o efetivo, dar condições, mais condições, que o guarda possa trabalhar como viaturas, armamento, colheita a prova de balas. Agora, eu penso o seguinte, nós vamos trabalhar nisso, a Guarda Municipal precisa fazer a função que sempre foi dela, que é cuidar e vigiar os próprios públicos, prédios públicos, praças, bosques, espaços públicos, praia, ou seja, não é possível, eu entendo assim, a segurança é responsabilidade da Polícia Militar e do Governo do Estado. Então, a Guarda, você vê, detonaram o Parque do Monjolo, detonaram o Parque Remador, detonaram os bosques, está tudo sujo. Então, a Guarda Municipal, no nosso governo, vai ter um papel pra cuidar da segurança, claro, ela pode cuidar da segurança da cidade, pode apoiar a Polícia Militar e deve, mas vai cuidar do nosso patrimônio público, e não é só os prédios da Prefeitura, tem que botar, tem que estar lá nas escolas, rodando, nos parques, nos espaços, realmente, que a população se sente insegura. Essa é a função da Guarda Municipal. Hotel Hilton, Foz do Iguaçu, conecte-se ao extraordinário, eletromilo, engenharia e energia, mineromix, concreto para obras, de todos os tamanhos e lote grande. Lote grande empreendimento, sendo bom pra Foz, é bom pra nós. Dante, 11h50, qual é a pergunta? Tá aí, candidato, a Foz do Iguaçu, mas ela está em pleno crescimento, principalmente de moradia, verticalização da cidade, a gente está vendo que, aqui a gente está no Parque Presidente 1, a gente enxerga o centro de Foz do Iguaçu, lá embaixo, e nos últimos anos, deu pra ver que a mudança na paisagem da cidade, que está verticalizada, temos novos prédios, que a gente enxerga, a cidade está crescendo pra todos os lados, e pra isso precisa de mobilidade, ser pensado nisso, novas ruas, ruas que já existem, mas que não tem ligação entre uma e outra, daí é trânsito que fica ruim, porque tem que ir tudo pro centro, pra poder desviar pros outros lados, no seu plano de governo, o que fala sobre mobilidade urbana, que inclui o transporte urbano também, os ônibus, e essa área toda? A mobilidade urbana é muito importante numa cidade como Foz do Iguaçu, em todas as cidades. Primeiro, nós temos que consertar a buracaiada da cidade nas ruas existentes. Outro dia, eu ouvi um cidadão falando, discutindo, que Foz do Iguaçu precisa, que vão reconstruir Foz do Iguaçu. Não, reconstruir não, a Venezuela não soltou nenhuma bomba aqui em Foz do Iguaçu, não destruiu prédios. Então, vamos revitalizar essas ruas, trabalhar nisso. E, paralelamente, analisar o contrato do atual transporte coletivo. Como é que está? Se é bom para a população, se é bom para o município, e se é bom para o empresário que está aqui, tocando. Tem que ser bom para todo o segmento. A mobilidade urbana, eu entendo o seguinte, vamos começar, vou começar com ciclovias. Nós temos que ligar as ciclovias, todas as cidades têm que ter ciclovias, embora hoje melhorou bastante as ciclovias das ruas, de avenidas, mas tem que fechar a cidade com ciclovias. Vai demorar quanto? Dois anos, três anos? Dois mandatos? Mas tem que começar a pensar isso. O bicicleteiro sai daqui, vai para a Trelagoas, tem que ter uma ciclovia para ele, vai para o Morumbi. Quantos e quantos bicicleteiros que andam aí na área rural, então ele tem que ter a sua ciclovia. O transuente, a pessoa que anda a pé, ele tem que ter uma ciclovia tranquila, boa para ele caminhar. Esse é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, vamos discutir o transporte público. Não houve evolução do transporte público em 30 anos. É o mesmo processo, é ônibus, a diesel, claro, não precisamos que seja melhorado. Você vê, não tem o total de ônibus suficiente. A população reclama muito dos ônibus em péssimas condições, ônibus velhos, e que também os horários não são cumpridos. Precisa ampliar de 90, 70, 90 ônibus para 120, se não me falha a memória. Entendeu? Outra coisa, vamos exigir que tenha ônibus elétricos, funcionamento, a eletricidade é exemplo de Cidade Leste, né? E por que não, doutor Nelson? Por que não pensar num novo modelo de transporte? Como, por exemplo, eu gosto muito do VLT. Aliás, há 20 anos atrás, Itaipu falava do VLT. Certo. Por que não pensar nisso? Fazer um estudo e construir um primeiro trecho, o nosso plano está lá, o primeiro trecho da Vila C ao terminal. A gente já imaginou o turista, o sacoleiro, o sacoleiro, desculpa, não, o mochileiro, ele vem em Foz do Iguaçu, ele vai no terminal turístico, ele pega o VLT e vai para o aeroporto. Isso é utopia? Não. Isso é um sonho que é possível ou desrealizado esse projeto, possível, mas, claro, um andado pode ser que não consiga. Mas, se for viável, o VLT, ele pode ser a hidrogênio, ele pode ser elétrico e ele pode ser com hidrogênio e eletricidade, biocombustível. Ele vai andar 50 quilômetros e tem autonomia. Daqui ao aeroporto está 20. Cidade de Vila C, ao centro da 20. Então, ele tem, pode ser, olha, é exemplo dos bondes de 1920, mas hoje, esses bondes são mais, esse projeto é um projeto inovador. Eu quero registrar aqui que está conosco, o Luiz Wolpe está dizendo que temos um bom programa, o Danlei Carneiro também está dando bom dia para nós, José Guimarães, o Francisco Carlos Scherer, ele entende que você deveria ser candidato num primeiro momento a vereador, e não a prefeito que diz que você tem condições, mas reclama como vereador. Você chegou a pensar nessa possibilidade, Sérgio? De ser vereador? É. Eu já fui candidato a vereador em 2004, eu me elegei em função da redução de cadeira. Não, eu não pensei em ser candidato a vereador nessa eleição, o meu projeto é candidato a prefeito, estou aqui. E lembra na última entrevista que o senhor disse, o senhor não vai desistir? Eu recebi proposta, sim, de desistir da minha candidatura, inclusive, dia 15, dia 15, dia 15, fizemos a convenção, foi 4 de agosto, fechava dia 5, para desistir, para apoiar outra candidatura, mas nós, eu sou assim, nós planejamos, fui influenciado para estar como candidato a prefeito e me abandonaram no caminho. Então, eu decidi e sou candidato a prefeito e não tenho nenhum interesse em ser vereador em Foz do Iguaçu. Certo. Não, eu não sou legislador, não gosto de fazer legislação. Você faz uma lei para depois ninguém cumprir? Então, eu sou operacional, sempre fui operacional. E o Sérgio Caymmi, eu tenho certeza, e a Jussara, minha vice, uma mulher, trabalhadora, mãe, avó, empresária, muito bem relacionada, comunicadora, nós vamos surpreender a eleição. E seremos, eu serei o prefeito dos bairros. Turismo, está funcionando, tem que funcionar. Por que você reivindica esse título para resolver o problema da cidade? Por que você reivindica esse título de prefeito dos bairros, Sérgio? Porque os bairros estão abandonados em todos os serviços. Você veja bem a limpeza urbana, doutor Nelson. É só você virir, é só andar pela cidade, é lixo jogado para tudo que é lugar, os bairros, tem terreno baldio, mato, entende? É meio fio quebrado, bueiro que não funciona. E existem as associações de moradores, não são atendidas. Nós vamos atender todos os serviços públicos nos bairros, evidentemente, com o centro, os centros mais importantes também, mas nós vamos trabalhar para a população que mais precisa e que pague o seu imposto, que é a população de baixa renda, que é a população que está lá na ponta, lá no bairro, lá precisa ser atendido, reformar o trecho da rua que está cheio de buraco, o calçamento de São Luís, por exemplo, estive visitando São Luís, torneios, tem lá calçamento, você não consegue agarrar de carro, em função, evidentemente, das enchentes que deu ali, soltou meio metro, por exemplo, do calçamento, está lá, você não consegue passar. Temos que dar atenção, sim, ao turismo, ao comércio, à indústria, fortalecer isso, mas fundamentalmente é atender a população que paga imposto, doutor Nelson. O turista vem aqui, ele é bem atendido, ele vai em um hotel, três, quatro, cinco estrelas, ele vai visitar os pontos turísticos e volta para casa, deixa o seu dinheiro aqui e volta para casa. Os bairros, por exemplo, todos os funcionários dos hotéis, do comércio, onde é que eles moram? Eles moram nos bairros. Então, ele tem um ônibus que atrasa, ele chega atrasado, o patrão vai descontar lá minutos e horas porque ele chegou atrasado, mas ele chega sempre atrasado porque o ônibus não passa no horário. Esse é o nosso, a nossa visão de administração pública. Sérgio, nós vamos te questionar mais, mas depois do intervalo comercial, se você me permite, 11h59.